Oi meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim ensinar aqui a fazer um leite delicioso de amêndoa, um leite caseiro, tá? Facinho de fazer e essa receita aqui vai render duas receitas, né? O leite e depois um patezinho com resíduo que sobra, que a gente coa, não vamos desperdiçar, né? Então dá pra fazer um gostoso pate pra acompanhar no lanche da tarde Então, bora lá aprender comigo como faz esse delicioso leite de amêndoa caseiro Aqui eu tenho uma xícara medida dessa de 250 ml de amêndoa Olha como que ela é seca e hidratada por 12 horas, 8 horas, tá? Olha, ela fica macia pra bater no liquidificador e aqui tá bem duro Aí quem quer tirar a pele pro leite ficar branquinho Só deixar de molho em água fervente por um ou dois minutinhos que ele tira fácil São dois métodos, com a casca, sem a pele ou sem a pele, tá? Com pele e sem pele E como aqui é uma xícara, se você tiver de 200 ml ou 240, tudo bem A mesma medida da amêndoa, você vai colocar três de água, tá? Então aqui eu tenho no total três xícaras dessa de água Bater, bater, bater bem Aqui um pano que faz cortina, chama voal Uma peneira mais fina que você tiver E uma tigela Aí aqui nós vamos recolher o leite O leite da amêndoa, nesse pano chamado voal Pode ser, aquelas lojas que vêm de tecido por metro Fralda de tecido, tá? Pode ser também Mas esse é de fazer cortina, ela é baratinha o metro Chama voal Então é isso Vamos colocar aqui a amêndoa Eu deixei ontem à noite, antes de dormir No total, três xícaras daquela medida de água Aí depois de bater tudo, nós vamos colocar num vidro, tá? Fica branquinho, fica muito bonito Vamos tampar E bater bastante, que vai fazer barulho, tá? Bater uns três minutos Depois de bater bem Vamos coar Olha, ela rende bastante, tá? Vamos aos poucos Quiser também juntar aqui tudo assim, olha Fazer um saquinho Não tem problema também Tá vendo que tá caindo? A gente pode fazer assim também Aí Esse bagacinho a gente não perde Que é o resíduo, né? Do leite A gente não perde, tá? Pode fazer um patezinho Deixar secar Fazer uma farinha Pra fazer um biscoito Colocar no bolo E aqui é assim, ó Você vai deixando escorrer, tá? Guardar todo esse leite aqui Vai fazendo assim, ó E a gente guarda esse resíduo Espremer bem Pra guardar Esse resíduo Que vai ser a próxima receita Eu vou fazer um patezinho Com esse resíduo da amêndoa Então a parte A primeira parte que eu Coei Ficou assim no vidro O bagacinho, olha O resíduo, né? Bem espremidinho Vai ser a próxima receita Do vídeo Um patezinho E vamos espremer, ó Aí como que usa Pra tomar Se você for beber Como leite de vaca mesmo Coloca um pouquinho Só de Essência de baunilha E uma pitadinha De sal Agora Se você vai fazer uso Culinário Salgado Colocar numa torta Salgada Ou fazer um creme Com amido de milho Aí deixa assim Ele neutro, né? Mas se você for beber Com café ou achocolatado Pode pôr um pouquinho Só de baunilha Em gotas E uma pitadinha de sal Fica uma delícia Pra quem tem intolerância A lactose Alergia a leite de vaca Essa é uma opção Muito boa E Dois em um, né? Do leite A gente faz um patezinho Simples assim E rende bastante Ó Uma xícara De 250 ml Dá o suficiente, ó Bastante leite, viu? Aqui eu vou colocar na vasilha Pra pôr no vidro Rendeu tudo isso Mais a taça O bagaço Bastante, olha Tá encaroçado Depois é só soltar Pra fazer outra receita No próximo vídeo Aí aqui eu tenho Essência de baunilha E já pus uma pitadinha de sal Só umas gotinhas, tá? Isso se você for tomar assim, ó Comum, leite comum Sem ser receita culinária, tá? Aí seria bom não colocar Essência de baunilha Lógico, né? Então Essa aqui foi a dica de hoje Olha como é fácil Poucos ingredientes O trabalho é só bater E espremer, né? E ainda vai render Outra receita Pro próximo vídeo Vou provar Ele é neutro Muito gostoso Dá pra fazer Sem coar também, tá? Mas assim é melhor Porque aí você aproveita O resíduo Pra fazer outra receita E ele geladinho É mais gostoso, né? Aqui eu vou aproveitar Vou tirar foto Pra capa do vídeo Então espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje Até a próxima, galera Tchau 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 Tchau